Queda do Minecraft Arma velho, não tem nem uma arma aqui Sério Olha, o cara quer retragem Nas minhas costas Vai, tomei P2 Tomando, tomando, tomando Ele roubou da onde esse cara? Ele tá me roubando, tá me roubando Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem, vem, vem Me levanta, me levanta, que tá me levantando amigo dele Me levanta, me levanta, me levanta rápido Ele tá ali ó, levantando amigo dele, tá vendo? Tá ali na frente, levantando amigo dele Tô bem, tô bem Tiro Rudei Rudei Não foi Eu, eu, eu Cara aqui do lado, aqui na minha frente Ele por causa ai ó calma porra, calma, calma, tamo indo matei tem mais um fuleiro, tem mais um fuleiro está me curando calma, calma, eu to sem munició, eu to sem vida, calma, não posso ir não no meu lute ele tem bala Vai lá, vai lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma, calma. Já foi. Caí, boa. Ô, fuleiro. Meu loot tem bola. Pega lá. Que que foi essa, ô? Que que foi essa aqui, velho? Tá maluco, mano? Matei cinco caras aqui, fuleiro. Só tem cinco, cara, fuleiro. Mano do céu, cê tá maluco, velho. Que que é isso, meu irmão? Meu Deus. Que que? Cortando, só vai estar cortando, velho. Braco, você quer um espetinho de... Quer um espetinho de cachorro? Ó o Júnior, velho. Ó o cifador safado de azul ano, mano. Tá cheio dos putz aqui. Uma arma, velho. Não, não. Preciso de um rifle, de verdade. Eu matei os caras, tô de... De... Mano, acabou todas as balas, velho. Acabou todas as balas, de todas as armas. Tô sem balas, sem nada, velho. Vai curar, não. Deixa eu ver se tem colete, pelo menos. Tem colete eu não tem mais, velho. Colete também foi pro saco. Ô, baca, mas no meu loot tinha bala ali. Nossa, o loot tinha bala de rifle. Mas quem é que adianta a bala de rifle você não tem uma arma de rifle? Opa, tem bala aqui, ó. Tem bala pra rifle aí, ô? Bala pra rifle? Tem. 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 Tá de rifle aí? Pegado, não tô de rifle não, pô. Tô de SMG, pô. Eu fui, Matheus, cara, tudo de... Desse lixo aqui. Nem sei que pôr de arma é essa. Deixa eu ver aqui, é... MP7, pô. Matheus, cara... Posso ficar tudo de MP7. Não, pode ficar com rifle, pô. O que eu achou pra mim, velho? Cara, tem capa 2 aqui, ó. Vem aqui. Trampar a bala aqui pra tua, ó. Vou de capa 2 já, tá? Tá de rifle, né? Vou te largar aqui no silenciador. Carregador estendido, ó. Deixa eu revir full, já. Entra aqui. Vou do silenciador já. Como vai do silenciador que você achar um... Pega aí, vamos vazar. Ah, treta foi como? Insane, filho. Treta foi como? Insano aqui, já. Mano, eu já caí dando bala, filho. Eu caí em cima de uma arma, mas na hora que eu caí, eu já caí, já peguei a arma, já caí dando bala. O cara passando, tiro comendo, derrubei um, derrubei outro. O cara me derrubou, sempre levantou, o cara levantou o amigo dele, derrubei o amigo dele, derrubei ele. O pau quebrando. Treta insano, velho. Ah, zona de bomba, zona de bomba, carai. Olha aqui pra esquerdinha aqui, fuleiro, olha aqui a esquerdinha que sai da zona. Se liga. Fuleiro, sai da zona de bomba ou cabeça de bloco? Vai morrer, desgraçado. Sai daí. Só tem nas duas, mano. A gente tem que representar aqui, pô. Tem 35 caras vivos, só tem nas duas. Um pouquinho de veludo. Fuleiro, ágil. A próxima é com chat, galera, a próxima é com chat. Ó, atira aqui, fuleiro. É de sniper, hein, fuleiro. Eu vou dar uma cara na... Foi em tu? Fuleiro. 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 Alguém morreu ali, ó. Ele matou um cara ali, ó. Mataram um cara ali, fuleiro. O W ali, fuleiro. Marca lá, fuleiro, ó. Travessa ou não. Travessa ou não, mas se eu quebrar o vidro ele vai ver. Não vou marcar, não vou quebrar o vidro, não. Tá aqui no W aqui, fuleiro. Meu W. Tá fazendo o que aí, fuleiro? Tá fazendo o que aí? Vem pra cá, porra. Um pouco de veludo. É moleque doelho. Vem pra cá, fuleiro, safado. O cara tá ali na frente aqui. Mano, eu tô aqui na... Na cara da mocada aqui, velho. Só de... Só de... Carinha de... Thompson aqui, né, velho. E farão. É moleque. Nós. Somos nós. Nossa, fuleiro que fuleiro aqui. Aí é Deus, hein. Tá lá no posto? Pega ele, fuleiro. Ai. Eita, carai. Bicho tá bravo. Tá bravo. Ai. Opa, me acertou. 210, 210. Sem mira. Onde que ele tá fazendo? Marca ele pra mim. Tomei, tomei, tomei. Snipe. Snipe. Onde que ele tá, fuleiro? Eu não vejo ele, pô. 210. Eu sei que ele tá 210, mas eu não vejo ele. Eu sei que ele tá 210, mas eu não vejo ele. Fuleiro, eu vou roxar nos caras. Ah, tô vendo ele. Ele tá fodido na minha mão. E aí, caramba, eu não gás. Fuleiro, tu velho. F***. Saiu, baracko. Saiu. Regacei ele, fuleiro. Tá, minhadaço. Saiu. Ele tá fodido, fuleiro. Tá fodido, é dois tiros e derruba ele. Mano, regacei ele, fuleiro. Vamos ver se dá pra sair desse cara. Não liga, confia na pokebola, fuleiro. Ué, pokebola não foi não? Saiu, sai. Não, otário. Otário. Será que você leva aí pra tua mãe, filha da p***? Eita, bugado. Ih, fuleiro, nós vamos morrer pro gás, fuleiro. Tem um carro aí? Tem aqui na nossa direção. Tem um carro de carro lá, mano. O cara catou o carro lá, ó. Já era, eu vou morrer, fuleiro. Deixa eu ver se tem kit médico aqui, fuleiro. Bora, c***. Só corre, fuleiro, só corre. Tem kit médico aqui, tem kit médico aqui. Não faz de tudo tão mal não, fuleiro. Dá pra... Mano, corre, mano. Vou tentar achar um carro pra nós. Vai seguir na estrada aí, vai seguir na estrada, vai seguir na estrada. Galera, se tá chegando agora deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, galera. Tamo junto. E aí, canal do Michael. Bem-vindo aí, mano. Bem-vindo ao Everton Vlogs. Bem-vindo aí, cara. Tô concentrado aqui, galera. Tô quase diamante nesse jogo já. Fuleiro, só dá o gás, fuleiro. Corre, velho. Como é da sua vida? Tem kit, tem tudo aí? Olha a sua vida, fuleiro. Vem cá, vem cá, fuleiro. Vem cá, pega o kit aqui, fiado. Tá morrendo. Que maluco. Que? Vem aqui. Joga bem no seu pé, fuleiro. Fuleiro, só fuleiragem, caralho. Pega aí. Usa rápido e corre. Meu Deus, mano. A gente só joga esse jogo na sua frente, no gás, na treta, né, velho? Não tem uma partida fácil pra falar. Essa partida aqui vai ser fácil. Não tem nenhuma, velho. E aí, Xablau. Bem-vindo aí, mano. Porra, mano. Só parte da insana. Corre, fuleiro. Segura e vaza aqui. Dá a linha. Segura. Vai chamar. Corre, fuleiro. Corre, fuleiro. Corre, fuleiro. Corre, fuleiro. Corre, fuleiro. Sempre tá aqui, fuleiro. Tá bugado. Tô bugado. Como é que tá bugado como? O galo, fuleiro. Acorda. Esse galo vai fechar bem franco aqui. Bata o galo fuleiro, corre caralho Vem fuleiro Vem porra Fuleiro, eu preciso de tu mano, tá bugado como assim Tô correndo, pô, tô lentão Tem um cara aqui, tem um cara aqui fuleiro, tem um cara aqui fuleiro, minha frente, minha frente Corre 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 Ele tava tirando o cara lá embaixo Pegar visão Morreu Corre, fuleiro Morrei Ah, fuleiro Não, não, tem um moto aqui fuleiro, eu vou te buscar Resgate do soldado fuleiro Vamos fazer o resgate do soldado fuleiro Fuleiro, cadê vocês caras de uma mira aqui que eu vou te buscar aí Pessoal do gás Não, então tá tudo então fuleiro Fuleiro, eu vou te buscar de moto, relaxa Ah não, o gás é bem aqui fuleiro, dá pra tu vir a pé, pô, dá não? Quanto minuto pro gás vir? Já tá vindo Fuleiro, vou ter que te buscar Cheguei Fuleiro Fuleiro Ai, cara Pô, tu tá correndo como, velho? Tu tava bugado, tá correndo pro caralho? Tá de moto, viado? Cadê? Ih, ó Que isso, fuleiro? Tu tá correndo parado, fuleiro Ué Ô, fuleiro Eu caí? Ué Tu caiu ou tu caiu? Não, eu tô Fuleiro, tu tá correndo parado, fuleiro Eu caí Tá de fuleiro ou de fuleiro, porra? Caiu, fuleiro Pra mim é que ele tá de boa, tô assistindo ele Ele pulou agora Ah, então foi eu que caí Ah, pra mim eu não caí também não, pô Eu não caí também não Eu não sei não o que aconteceu não Fuleiro tá bugado pra mim Fuleiro Galera da live tá rachando o bico lá De ver que eu tô correndo parado Caraca Corre, corre, corre Vamos sair do lugar, porra Mano Que porra é essa? Que desgraça é essa, fuleiro Tá com demônio? Não, tu tá com demônio Tu tá demônio no couro, sério mesmo Tu tá com cão Tá me vendo andando na sua tela aí? Que diabo é isso? Tu tava lá atrás Agora tu tá lá na frente Ih, não E melhor Tu tá voando, fuleiro Que porra Que tec Que diabo é isso, fuleiro? Fuleiro, tu tá voando, piado Olha a live Que desgraça, fuleiro Fuleiro, tu tá voando, desgraçado Virou superman, desgraça Eita porra, fuleiro Tu tá me seguindo, fuleiro? Vem comigo, vem comigo Se tu tá me seguindo, vem É rápido Pra mim, tu Até ele voltou de novo Eita, tu voltou pra cá, fuleiro Tu pousou, superman Vem, superman Ah, voltou normal Agora o superman Vem, bora aí, superman Bora entrar aqui, superman Vem com nós Caralho, filho Moleque, o bicho é voo mesmo Aí é o bichão doido mesmo Eu botei fé, fuleiro Agora nós ganhamos esse jogo Ó, carro, fuleiro Carro, fuleiro Pra S Superman, vamos subir aqui, superman Vem cá Superman, os caras Os caras tá vindo, superman Os caras tá vindo, superman Voltei, voltei Superman, o cara Droppou ali, superman A próxima eu vou, hein Superman, os caras Droppou ali atrás, superman Ó, tá descendo o murro Descendo Tá ali, superman Tá ali, superman Mas por que que tu tá andando Se tu pode voar, véi Voa, moço Ah, esse galo seu aí tá bolado, hein, véi O galo tá com raiva, ó Ó, o cara tá passando ali, superman Vai correr, superman Vai correr, superman Vai correr, superman Vai correr, superman Ó, do lado, meu irmão Ô, Lucas Valeu pela doação, mano Pra virar patrocinador Primeiro link Primeiro link da inscrição Aí, mano, ó Primeiro link da inscrição Você tem acesso, sim Tem acesso a carro, sim Ai, meu irmão Esse galo aí, doido Meu Deus, mano Manda o coração pra ele, grano Manda o coração pro Lugo Faz pra ser patrocinador Caralho Eu nem sabia que esse cara Que esse Eu nem sabia que esse galo Falava mal Que tu Tô achando até que tá aqui em casa Eu achei até que o galo tava aqui em casa já Tem um galo aqui em casa agora O galo tá aqui Falta pra porra, mano Não tem pouco Eu não escuto barulho de galo, véi Braca, você quer uma cava Ah, sai fora, mano É uma cava vermelha Aqui é a cava vermelha Sai fora, rapaz Sai fora que você não vai falar, meu irmão Falou que é pá Não acontece não, fuleiro Vamos ficar aqui, pô Onde tu vai, caralho Não sei que tu tá aqui, calma Calma, fuleiro Tu tá Ih, fuleiro, achei um cara Vai demorar pra chegar o gás Nossa, que isso Que bala foi essa, meu irmão Só me diz Nossa, que balita foi essa O cara nem sentiu, véi O cara nem sentiu, fuleirão Só foi, véi Tô baloso, viu, fuleiro Tô balito Tô baludo, fuleiro Já matei oito, fuleiro E aí? O que é? Dez, sim O que é, fuleiragem? Paralho Tá cachorro Tá pistola, filhão Dez restante, hein Tem dez, hein, fuleiro Dez aqui agora Porque nós somos dois Mano, seu galo tá me desconcentrando, mano Porra, fuleiro É pra cuidar Eu moro na fazenda, galera Certo Fuleiro, fica ali na casa, pô Assim os caras vêm da montanha A gente pega aí fora A cabeça de gelo Dentro da casa, boca de sacola Boquinha de lata Fuleiro, falta sete caras, fuleiro Só hora de brilhar, fuleiro Mata esses sete aí que nós ganha Oi, amor, fala Fala, mano Nossa, mas que certinho de fechar Olha só onde fechou Ah, aliás Pra me virar 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 Ih, peraí, peraí, peraí Ih, tá moto andando sozinha ali no fuleiro Tinha moto no capeta andando sozinha ali no fuleiro Nossa, que bala, velho Caralho, bateu o carinho na moto Matei o cara dentro da moto Era o Gaspar, pô Era o cara invisível, fuleiro Eu matei ele, fuleiro Ele tava invisível, porra Eu só vi a moto andando Ave Maria Que porra foi essa, meu irmão Mano, mano Que isso, velho Tem mira sobrando aí, ou brado? Tem mira sobrando? Não, não tem, velho Eu tenho Toma aqui, toma aqui essa aqui, então Eu tenho holográfico, quer? Aí, ó Tá aí, quer? A carniça, mas tá aí Mano, o cara, nossa, velho Que que é isso, mano? Matei o capiroto do motoqueiro fantasma, velho A moto tá andando invisível, fuleiro Calma, calma, calma Fechou agora, temos 50 segundos pra avançar Calma, vou avançar com sabedoria Vou aqui só na capoeira, ó Só no bicudo O cara vem aí, fuleiro Mete a bica assim, ó Opa, tem um cara aí, fuleiro Já vem um cara, já vem um cara Vem comigo SE Ah, não, é a moto É a moto do motoqueiro fantasma, fuleiro Bora Ah, faleceu, né, fuleiro Vacilou, tomou bocão O cara tem um carro explodido ali, mano Fica esperto aqui o bagulho que tá insano O cara vão tá tudo lá, hein, fuleiro Caramba, lá no morro tá sem mato, velho Que bagulho bizarro, mano Começando que é jogo, hein, velho Eita, porra, um tanto de loot lá, mano Vixe, fuleiro, o bagulho lá tá louco, velho Ele tá doido lá, viu, fuleiro Vou subir aqui, velho Vou pegar a redrop, não Tomar tiro à toa, você tá maluco Fuleiro, dá um time, dá um time Dá um time Vamos avançando, vamos avançando a cautela, hein, fuleiro Igual o treinamento, fuleiro Vem, fuleiro Vem, fuleiro Ah, tu tá andando que nem uma velha, fuleiro Pelo amor de Deus, fuleiro Ah, o fuleiro tá andando que nem minha avó, mano Fichado lá, barato Hã? Caio, 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 caio Qual será que é o teu, fuleiro? O mesmo do que? Mesmo do que? Então por que que você tá bugando assim, velho Você tá lentão Tá chovendo Ah, a internet tá bugando? Porque tá chovendo Entendi Aqui também tá chovendo É só pra mim que a vó que ele tá cortando Cortando um pouco Ah, do galo não corta não Do galo tá saudável Ah, na cara O galo é que é O galo não precisa nem discorde não, filho O galo é boladão, velho A vó do fuleiro corta Mas do galo não corta não Já viu isso? Eita, tu no gás, tu no gás, tu no gás, fuleiro Olha aí, ó Olha o galo bolado Cinco pessoas, amigo Meu Deus, mano Eu tô no gás, fuleiro Vai dar merda, fuleiro Ah, que caceta desse gás, mano Ih, já vi um cara lá em cima, lá Por que? É um carro, mano Ah, com certeza tem alguém lá, mano Fuleiro vai morrer Tu vai morrer pro gás Ih, tá, tô dando tiro, tô dando tiro, fuleiro Não vejo o cara que tá dando tiro, não, velho Tu tá teleportando, baraca Olha o cara com ele em cima aí Olha o nosso patrocinador Espera aí, caralho Nos patrocinadores, valeu aí, mano Fica porra Meu irmão, tô na treta aqui, meu irmão Vou puxar que ele vai ter que levantar o cara Calma, ele vai ter que levantar o cara Eu vou tentar comer na pokebola, velho Valeu aí, mano Valeu aí, ô Lucas, mano Manda Lucas, já te dou tag lá no Discord Manda coisa pra ele, galera Manda coração pra ele, mano Valeu aí, corações Acertei, acertei Tá aqui Granada pegou Matei Dois pokémon numa só, hein Que isso Dois pokémon numa só pokebola, hein, fuleiro Aprendeu aí, fuleiro O que achou, puleiro Me diz aí o que achou, negão Diga aí, negão É você e dois, hein, ô, baraco Tão cara andando de carro aqui, hein, pessoa minha Ah, não, tá de sacanagem, né Tem mais um? O amigo dele vai ter que ir lá levantar ele, hein Era trap, era trap Era, era trap do miojo Ah, o cara usando minha trap contra mim, puleiro Aí é fuleiragem Não, puleiro, diga aí Aí é fuleiragem Aí é fuleiragem Ele tá caído lá, o amigo dele vai lá levantar ele, não? Ih, tá no gás, vai morrer Tô dois Tá no gás, puleiro Tá no gás, puleiro Mas tu amigo não, safado Tu amigo tá aí na direita, né Ah, obrigado por entregar a posição dele Ô, louco 14 kills Vem em mim, campeonato de rules Que eu tô preparado Tô bichão Ô, moleque Que monstro, filho 14 kills, velho 14 kills, mano Caralho Vem em mim, campeonato Vem em mim, campeonato Pelo da puta Caralho Essa foi bolada, mano A voz dela é louca, irmão Você tá louco, filho Esse campeonato vai tá como? Shining Box, filho Vou pra cima desses chinês aí Do arrombado do chinês aí, mano Vou dar bala